Fala minha família, esse aqui é o meu ambiente, ambiente de cante, onde contém vídeos desde resenha de estúdio, toda a criação, até backstage de show, shows, vídeos engraçados, vídeos sérios, enfim, aqui contém muito da minha vida pessoal e não só artística, certo? Então estou passando para convidá-los a se inscrever no nosso canal, estamos na meta de 200 mil inscritos e ativar o sininho. Aproveitem os vídeos, valeu! Curim, Barreto 90, Bershz Prado, Magrão e Johnny. Batalhão. Vem, caralho! Aumenta aí, Hambú. Vem, 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 vocês votem! Vai da pô! Vem, 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 vem! Vai dar voz! Vem, caralho! Vem, caralho! Só vocês, só vocês, só vocês! Vem, caralho! Vem, caralho! Nessa vibe no palco da aldeia Eu me sinto até em Itaquera Solta o fuzil na mão do Prado que ele não erra Eu vou arremessar esses MC pra galera O trio do girassol, tampouco o trio das motosserra O trio da motosserra, o que vai perder é hoje ou amanhã Como sabe que é o trio do girassol Satisfação, cê é meu fã É tão parado, então eu vou matar Na minha frente você vai parar O Prado grita, eu me sinto em Itaquera Eu sou uma feira, eu me sinto em Itaquera Ele é o girassol, tá ligado, meu mano? Só que agora cê se fode No kitap desse girassol Nasceu comigo, ninguém pode Cê tá ligado? Mano, que tu é mó feio Hoje trocou um convidinho com o seu cabelo Vou te partir no meio Mas cê vai perder Não adianta nada meu parceiro Se não tem rima, postura e também não tem proceder Hoje cê vai ver Por isso eu vou te dizer Me parte no meio A metade da metade do guri Rima mais que você Nossa Nossa senhora Caralho É É É É Aí é foda Rima bosta O Prado te quebra Tipo o terror da resposta Você não entendeu Que os moleque eu tenho Eu te vi nascendo e a coincidência que eu vou ver morrendo também Foda É Nossa Não É É É É É É É É É E você é a cara que gosta com roupa dos outros Esse cara não entende que você é underground Não é vindo do esgoto Você não entende de nada Por isso hoje eu me torno rei Cruella debil Matando esses cachorros Usando a pele de quem já matei Nossa Mano, teve uma rima do guri que não tenha sido Fatality? Mano, esse cara Nossa 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 Senhora Nem era pra acabar a roda, mas o cara acabou Foda-se, não tem o que fazer agora Nossa Senhora Onde que o 90 ia achar um contexto tão bom pra ele mandar essa rima, mano? Onde? Onde? Contra o Caramelo, mano? Foi o melhor contexto de todos Fala aí, Gordeira Tamo junto, obrigado pelo Prime, meu cria Nossa Senhora Agora você vai se fuder Vou ter que, vou ter que ver Vou ter que ver Mas o cara quer falar do César Não me estressa Aí ele me bateu tanto Que eu não esqueço de uma linha Então vai me lembrar Avisa pro Caramelo Cachorro que late muito Nossa Nossa, mano O bagulho até arrepia, mano Pelo amor de Deus Que isso Meu Deus do céu Cadê os bate-bate, caralho? Caralho Não, mano Fapo reto Eu acho que esse Fatality aqui É a prova da vibe da plateia pro evento, mano Que isso, mano Acho que é a melhor plateia da história Tá ligado? Mano, como que o pessoal tava tão atento? Puta que foda é isso, mano Aí, uma salva de salvas aqui no chat Salve, meu mano Lucas Pelegrini Obrigado pelo sub Uma salva de salvas aqui no chat Pra esse Fatality Pelo amor do céu Que isso Nove É isso É isso Vamos que vamos Arrepiado, garoto Por ordem de rima Barulho para Barulho para Barulho para Prado e Johnny Diferentemente Barulho para Barreto Guri e 90 Jurados em 3, 2, 1 Unânime 1 a 0 Muri e 90 Barreto Maralho Não botar não Não botar não Pra ver 2, 2, 2 Round na casa DJ do François Deixa elas vim Calma Deixa elas vim Aqui, ó Ah Ah Olha, louco Qual é, porra? Olha eu aí Do nada Vem Geraldo Vem Geraldo Você tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Você tem duas opções Qual você escolherá Vai matar ou vai morrer Toma aí Matar ele, caralho Isso eu tenho, caralho Vocês Poupam Poupam Ei, irmão Eu sei que nós representa a cidade Mas antes de ganhar Fale algo de verdade Porque eu quero 30 mil Também quero ganhar meu salário Mas antes disso Gritará algo necessário O quê? Pegar rimado santo Mostrar quanto vocês é limitado E vocês é escroto Não me leva a mal Você quer evoluir Então fale pela sua cima Sorre-me por sim Sorre-me por sim Você vai conseguir Então fala pra ele parar De citar nome de quem não tá aqui Aê Pode ir embora Mas você tá aqui Mas também parece que não tá Pode crer no fote Ditar o nome de quem tá aqui no fote Tá ligado fote Tá ligado Manoel Você saiu da carrocinha Só bom poder Põe a trap E quem que era o clichê Sou eu ou o parceiro Que tá do lado de você Não entende nada Adonha Sem deboche Mas nem citou terceiro E olha aqui Aê Como que não pode Aê 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 Não faz sentido 3, 2, 1 Aê 90 Como que não pode caralho Na sua primeira chance Você veio citar seu pai A cara de São Paulo É o gordinho do Peri O filhote do César E o filhote do Curi É o rimo que o amor É o bato da terceira É o filho do Salvador Caralho Barreto vai muito ligeiro Nesse Acho que ele ficou tão ansioso Pra mandar Que foi até antes da hora Nossa Tá logo Que isso mano Que isso Que absurdo Jogando pra evoluir Você quer falar demais Mas agora Vou te diz E manda aqui E daí Tá sujeito E o vagão E o cordão de mimipim O cordão de mimipim João Paulo tá aqui Batendo lá de São Gonçalo Avisa para o César O cachorro saiu da carrocinha Tô fazendo estrago Nas ruas de São Paulo Nossa Nossa Afe Maria Que isso Só que quem falou Foi eu meu camarada Sua decorada Você mandou para Pessoa errada Orochi fez música pra você Eu falo no tri Balão Subiu Só para Depois subir Orochi do Salvador Só pra ganhar Quer se aparecer Você quer se apropriar O Prado chega E te põe no seu lugar Se não fosse o JP Seria um projeto De tempestade Nossa E o Prado também mano Tava rimando muito Papo reto O Prado tava rimando muito Tá maluco Vamos para a votação Segundo round Certo Por ordem de rima Barulho para 90 Guri e Barrado Diferentemente Barulho para Jony Prado E Magrão Vamos nos jurados Bora pros jurados Jardos em 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 10 11 12 12 13 16 15 17 16 18 18 19 19 19 20 20 21 20 20 Só tem pra ele, cara. Ô, tchau, tchau. Você sabe que esse cara é um fudido. Pois, a line foi horrível. Falou o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem você vai ficar no bolso, pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JP. Melhor que ser uma cópia de você. Nossa. No connecting tudo que ele vai fazer. Nossa. Primeiro, você mostrou quanto que é vacilão. Uma rima do César, duas rimas do Magraso. Caralho! Confronto sinistro! Vamos pra votação! Por ordem de rima! Vai no do céu! Magrão, deu magrão! Tô louco! Diferentemente, barulho para Magrão! Magrote, Magrote! 2 a 1! Nada está acabado! Ainda existe uma esperança do quinto round! Os jurados, calma! 3, 2, 1! Perdão! É isso, mano! Os jurados foram junto com a platéia na mesma votação! Então tá 2 a 1! É isso! Caralho, teve 26 minutos essa batalha! Eita porra! E aí? Quem vai? E aí? E aí? Quem vai? Edu! E aí? 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 Marretou, hein, mano? Mas aí, o... O Barrito não ficou pra trás, não, viu, mano? Massou. Que o fatality do Prado foi mais foda, né? Nós tá aqui, tio. Nós tá aqui. Vamos que vamos! Votação com a plateia! Por ordem de rima! Barulho para Prado! Diferentemente, barulho para Barreto! Jurados em 3, 2, 1... Votação com a plateia do Prado! Ah, meu Deus do céu! Um bagulho foda, né, meu? Mano, será que essa foi a batalha mais foda da noite? Vocês julgariam? Ou eu estaria sendo muito ignorante de falar isso? Por que, mano? Eu vou te falar, tá tipo... Caralho! Um filme! O que vocês acham? É, você lembra que eu falei que o bagulho pode ficar mais doido que vocês imaginam? É agora a definição de quem vai pra próxima fase. Guri vs. Johnny. Mano. Caralho! Caralho! Garalho! Caralho! Caralho! Que beat foda. 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 Mano, o guri rimou muito nesse round, hein? Segura, segura, segura. Que beat foda. Barulho para Johnny. Mano, foi um round foda dos dois, mano. Papo reto. Vamos que vamos. Tá, 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 calmou, calmou, rapaziada, calmou. Ó, vamos pros jurados. Vamos ver os jurados, então? Jurados em três, dois, um. Caralho, 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 caralho. Que batalha, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Tava dois a zero pro guri, pro barreto e pro 90. O trio foi lá e buscou. Primeiro Magrão, depois Prado. E depois Johnny, até a última rima. O homem foi foda. Prado, uma sala de palmas, muito barulho. Para Johnny. Prado, Magrão. Mano, o joelho amassou também, hein? Mas enfim, mano. Que batalha foda, mano. Papo reto. Que batalha foda, mano. De verdade. Que batalha. Que momento épico, hein? Esses três rounds. Nossa. Esses três rounds de X1, mano. Foi impressionante, mano. Impressionante. Tá ligado? Impressionante, mano. Quase que os caras viram. Isso que é foda, né, mano? Isso que é da hora do modelo. Desse modelo da de trio da aldeia, mano. Porque os dois a zero ali, normalmente, já era, né, mano? Nessa, você ainda tem a chance de recuperar, mano. Enfim.